Olá galera, aqui quem fala é o Vini e nesse vídeo eu estou trazendo mais um unboxing para vocês. Estamos falando do Samsung Galaxy A7. Comprei ele no Submarino, na promoção que teve, no dia 19 de agosto. Quem está por dentro do que rolou no dia 19 de agosto sabe do que eu estou falando. Não vou comentar muito a respeito. Então vamos lá, está lacradinho. Chegou hoje aqui, está lacradinho. Hoje é dia 1º de setembro. Então, chegou não muito rápido, mas também não demorou tanto. 11, 12 dias, né? Vamos lá. A gente abre ele. A primeira coisa que a gente vê já é o aparelho. Nossa, é um aparelho muito bonito. Fininho. Ele é... Aqui eu acho que é plástico, mas aqui ele é metal. Na lateral, na lateral aqui. Bem fininho mesmo. Bem leve. Vamos ver o peso. O peso dele aqui. Está pegando o brilho da lâmpada. 142 gramas. Bem leve mesmo. Beleza. Ele tem um corpo unibody, né? Ou seja, não é possível a gente remover a tampa onde fica a bateria. A câmera dele, ela é meio saltada aqui, ó. Como é possível ver. Ele fica pra fora. Então, dá um pouco de receio de deixar numa mesa, assim, arrastar e acabar riscando. Mas eu acredito que usando uma capinha nele, que eu não vou usar um celular desse tipo. Não usaria um celular desse tipo sem uma capinha, né? Provavelmente a capinha vai compensar aquela diferença ali e vai acabar deixando nivelado e vai proteger. O detalhe aqui, ele diz que é duas, né? Que dá pra colocar dois chips. Porém, a gente tem um slot pro primeiro SIM. SIM card. E um slot pro segundo SIM card. Só que tem um detalhe aqui. Tem uma pegadinha. O segundo slot, a gente tem que optar entre colocar ou um segundo SIM card ou um cartão SD. Então, embora nas especificações diga, ele é dual chip, aceita dois SIM card, aceita cartão SD, blá blá blá. O detalhe é que tem a pegadinha aí. Ele aceita isso sim, realmente. Só que você tem que escolher entre colocar ou o segundo SIM card ou um cartão SD. Não dá pra colocar os dois. Mas isso é um... Isso eu acho que foi uma... Foi uma... Um tiro no pé que a Samsung fez. Que a Samsung deu. Tela de Super AMOLED. Uma tela bem bonita. Não vou remover isso aqui agora, por enquanto. Aqui dentro, o que que veio? É mais uma... Uma proteção plástica. Onde dá as instruções, ó. Do que... Do que vai ali, ó. Ou o SIM card ou o cartão SD. E o SIM card. Acredito que era... Não sei se vinha grudado aqui, caiu ou se foi feito pra ficar apoiado lá na caixa mesmo. Vamos abrir. E vamos ver o que mais que a gente tem. Aqui a gente tem o clipe pra abrir a portinha do cartão, a gavetinha. Tem que espetar o clipe aqui. Ah, esse meu aparelho, ele é... Ele é da TIM, tá? Mas ele é desbloqueado. Então... Isso não vai afetar em nada o funcionamento. Mas por isso que ele vê esse... Conflitinho da TIM aqui dentro, ó. Embora seja da TIM, quer dizer que ele vem com o pacote personalizado da operadora TIM. Mas é só isso. Tá? Não quer dizer que... Ah, é bloqueado e só vai funcionar a chip da TIM. Não. Vai funcionar a chip de qualquer operadora. Modelo SMA700FD. Tá aqui o manual do usuário. Dentro da caixinha, o que mais a gente tem? O adaptador de tomada da Samsung. O cabo USB. Normal, né? Nada demais aqui. Esse padrão aqui. E... O que mais que a gente tem aqui? O fone de ouvido. Que é interessante porque ele tem a regulagem de volume e tal. O fone de ouvido com acabamento bem estilosinho. Eu não vou soltar tudo aqui pra não desenrolar o fio inteiro. Só quero mostrar como é o... Aqui, ó. Ele já vem com a borrachinha aqui. A borrachinha na ponta. Porém, vem mais um pacote com várias pontas aqui. Várias borrachinhas se você quiser trocar. Tem algumas transparentes. Tem algumas brancas. Menorzinha. Maior também. Um pouco do que o que veio ali. Dependendo do... É que você vai usar... Vai usar isso dependendo do... Do ajuste do seu ouvido, né? Se ficar frouxo, você vai usar o maior. Se ficar meio grande, você vai usar o menorzinho. Isso depende de cada pessoa. E é isso. Aqui dentro não tem mais nada. Bom, vamos então... Ligar ele aqui só pra ver se tá funcionando. Eu não vou fazer a configuração inicial dele, tá? Não vou... Fazer ajuste, nada. Isso aqui é um simples unboxing. Bem. Isso aqui podemos fazer. Tá pedindo pra inserir o SIM card. Vamos desligar e colocar o SIM card. Óbvio, né? Vem com a bateria... Meia carga. Wi-Fi. Tá. Uma interfacezinha bacana. Tá encontrando aqui. Tinha Wi-Fi sim. Fora do intervalo. Beleza, né? Voltando. Aparelho bem bacana. Vamos ver depois se eu vou... Se eu vou... Decidir fazer um... Depois eu vou decidir se eu faço um... Um review do funcionamento dele ou algo assim. Tá? Esse vídeo aqui é só o unboxing mesmo. Então, se você gostou, dá um joinha. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Não esqueça de deixar também suas opiniões nos comentários. Que elas serão muito válidas... Pra futuros vídeos. E é isso aí. Obrigado por assistirem. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.